Na madrugada dessa quinta-feira, a explosão de um botijão de gás provocou um incêndio em uma residência no bairro São Félix 2. A polícia militar, que encontrava-se perto do local, chegou primeiramente e teve uma ação decisiva e heróica, para que o final dessa história não se transformasse em uma grande tragédia. E a casa estava trancada. Eles tiveram que fazer o arrombamento da casa e adentrar. De forma corajosa, arriscando a própria vida para verificar, porque já tinha informação que tinha uma pessoa lá dentro. E fizeram o procedimento correto, colocando primeiro a segurança da guarnição em primeiro lugar, mas o risco iminente do desabamento, devido a toda a chama ter consumido já a parte estruturada do telhado, e muita fumaça dentro. Eles fizeram a entrada, localizaram o local, retornaram para respirar mais um pouco e retornaram e conseguiram resgatar o cidadão que estava já desacordado. André Silva já encontrava-se inconsciente e com várias queimaduras. A polícia militar acionou imediatamente o SAMU, que prestou os primeiros socorros à vítima, que foi heroicamente salva pela ação imediata da polícia militar. O curso de formação do soldado, ele também tem as partes de socorrismo, APH tático, para que ele possa, no momento de confronto, até para o próprio policial militar, socorrer o companheiro, também fazer esse tipo de socorro. Eles passam por treinamento físico também, na questão de natação, já tem bastante casos de nossos policiais salvando pessoas de afogamento nos rios aqui da região. e os procedimentos, assim como treinados e cobrados no curso de formação, a gente observa e fica muito feliz quando é colocado em prática e salva uma vida.